Olá, companheiros vigilantes dos municípios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Rio Bonito e Maricá. Meu nome é Cláudio Vigilante, estou presidente do Sindicato dos Vigilantes de Niterói e Regiões. Hoje, 30 de maio de 2018, estamos gravando um vídeo a pedido de alguns vigilantes para comentar e esclarecer e informar os trabalhadores sobre pagamento de férias. Na legislação trabalhista atual, determina que a empresa, ao colocar o trabalhador de férias, ela tem que efetuar o seu pagamento dois dias antes. Vários vigilantes estão questionando, estão denunciando empresas, dizendo que algumas empresas não vêm cumprindo com a legislação trabalhista e também não vêm pagando a multa. Nós estamos pedindo aos vigilantes que entrem em contato com o nosso sindicato, se for na nossa base territorial. Se não for, procure o sindicato da sua região, denuncie. O sindicato tem por obrigação de tomar as devidas providências. Nós queremos fazer com que o trabalhador seja respeitado. Então, todo trabalhador, todo vigilante, ao sair de férias, ele tem que receber suas férias dois dias antes. Caso contrário, a empresa é obrigada a pagar uma multa, que é em torno de mais um salário voltado para o trabalhador. Tem empresas aqui na nossa base que vêm cometendo isso, essa falha. Nós já pedimos mesa redonda com ela e esperamos poder fazer com que ela seja multada para cumprir com obrigação com o trabalhador. Assim que nós tivermos a mesa redonda, que tivermos a ata na mão, com o compromisso da empresa de não fazer mais isso, nós vamos botar no Facebook e no site do sindicato para informar a vocês que a empresa tal, a partir daquela data, ela vai passar a cumprir com as suas obrigações. Mas estamos aqui dispostos a continuar lutando, porque nós sabemos que muitos vigilantes acabam aceitando essa determinada situação com medo de fazer a denúncia para a empresa e, ao mesmo tempo, com medo de perder o seu emprego. Meu amigo, no nosso sindicato aqui, você pode entrar no site do sindicato, fazer a denúncia, explicar o que está acontecendo, que nós vamos brigar pelo seu direito. Vamos entrar em contato com a empresa e vamos cobrar da empresa o direito dos trabalhadores, porque nessa questão das férias, não é um vigilante, não é dois vigilantes. Quando a empresa começa a tratar o trabalhador desta forma, é com todos. Ela não escolhe quem ela vai querer prejudicar. Todos aqueles que entraram de férias, ela vai fazer a mesma coisa. Então, nós vamos brigar pelo conjunto dos trabalhadores. Então, fica aqui para todos os trabalhadores essa informação. As férias, quando o trabalhador vigilante for tirar as suas férias, a empresa tem que efetuar o pagamento dois dias antes. Se não fizer isso, se você sair de férias e a empresa ficar te enrolando, você já tem direito a receber mais um salário. É uma multa pelo atraso do pagamento das suas férias. Conte com o nosso sindicato, estamos dispostos a ajudar e orientar você no que for preciso. Porque a empresa, ela precisa respeitar o trabalhador. Nós precisamos ser respeitados, mas nós precisamos também fazer com que as empresas nos respeitem. Cobre, cobre da sua empresa. Mostre esse vídeo lá para o gerente da sua empresa, o que a gente está falando. Eu quero ver ele dizer que o que a gente está falando é lorota. Eu quero ver ele dizer que o que a gente está falando é mentira. Ele tem que cumprir a lei. Faça cumprir a lei. Procure o seu sindicato na sua base territorial e denuncie a empresa se ela vier fazer esse tipo de situação. Férias é um direito do trabalhador. As férias têm que ser pagas dois dias antes de você sair. Ok? Um abraço a todos. Espero ter conseguido esclarecer e orientar os trabalhadores que tanto pediram para que a gente gravasse esse vídeo. E nós estamos aí divulgando esse vídeo com o objetivo de poder orientar e esclarecer os trabalhadores e mostrar para as empresas de que os trabalhadores precisam ser respeitados. E nós precisamos que as empresas nos respeitem, porque nós é que damos o lucro para elas. Ok? Um abraço a todos.